Nossa senhora, meu Deus, nem eu entendi o que aconteceu Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição Bora, bora tretar, bora mandar balinha na testa do sacabundo Rapaz, essa arma aqui é tão rápida, vocês não tem noção Ela é muito rápida É, e eu fiz uma leve cagadinha que não tinha que ter feito Mas beleza, deixa quieto Cara, ela anda, ela mexe muito rápido essa bagaça aqui, mano Eu tô muito ansioso pra jogar com a Kar Nossa, eu acho que a Kar vai ser muito boa E aí o que eu vou fazer? Vou ruxar no... Calma, calma, calma Eu vou ruxar no spawn Calma, deixa eu só conseguir chegar lá E deixa eu só matar esse cara aqui Bota a Kar aí de novo, por favor Mentira Não creio Joe, não creio? Não creio? Não creio? Oh, meu Deus do céu Tô, tô, tô apanhando aqui, mas calma Vai dar certo Eu só preciso sair do meu spawn Ai, que susto Vai ter cara aqui sim, ó, claro Que? Porra, mano Que isso, cara O maluco toma o tiro na testa e não morre Tá doido, véi Ó, vai ter uma galera lá embaixo, hein Rapaz, você sai de perto de mim Sai de perto de mim Eu não quero saber Atira mais Isso, muito obrigado Pegamos um wavezinho aqui de leves Maluco aqui Tem maluco lá em cima Que eu não tô afim de tretar com ele Então, tipo assim, só tchau Vamos levar os caras aqui, viado Vamos dar uma ruxadinha de leves aqui pro canto, ó Beleza Vetol Vamos lançar o vetol aqui no spawn dos caras, ó Vou continuar segurando aqui Só vamos, galera Por favor, não me acerte esse vetol Direto eu me mato com esse trem Mano, vocês não tem noção Tanto que eu me mato com esse trem, véi Só tem mais cinco balas Beleza, não tem problema Mano, você não vai sair daí, não? Porra O que é que eu vou fazer? Tem que ter uma Claymore aqui, ó Pegar mais munição E é isso Matar aquele trouxa Quase se que aquele cara morreu Era muito pra ele ter morrido Eu vou sair daqui, que tá perigoso, véi O ruxo ficou perigoso Tem um cara lá em cima, véi Tô com medo dele me acertar Mas beleza, vou continuar mantendo o streak aqui, mano Porque sabe como é que é, né? Alguém morreu na minha Claymore Não acredito que ninguém morreu na minha Claymore, véi Pegamos um... Um... Eu não sei o nome dessa bagaça Tá? Um helicóptero Pegamos um helicóptero Basicamente isso Tá explodindo uns negócios aqui Aqui, ó Eu sei lá o que que tá acontecendo Não, 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 não Ó, gente, tava no streak peak, hein? Meu Deus Tava no streakzinho da hora Tem uns fela no outro time Sabe fela? Um belo dum fela Que os caras tão simplesmente destruindo todos os meus streaks, véi Na hora O streak subiu, caiu, véi Instantâneo Então, assim Não vai adiantar bosta nenhuma pegar streak Sabe o que eu vou fazer? Vou ruxar que nem um vagabundo, mano Vaza, meu filho Vaza Que eu não tô afim de tretar com noob, não Meu lance aqui é treta de alto nível Porra é essa, mano? Era uma decoy Ixi, meu marido Soltar uma clamor aqui Uma clamor Clêbris Ai, ai, ai Bantil do além, véi O cara não morreu porque eu não quis Não entendi Mas beleza Teemate, você tá na brisa, hein? Teemate, céu Tá muito na brisa Aquele cara não morreu porque eu não quis também, véi Porque não tô entendendo Não estou entendendo ou nada Mas beleza Vamos continuar nos ruxos aqui O spawn dele tá continuando ali Vou tentar manter o negócio aqui Eu não entendi o que aconteceu com aquele cara, não Vou botar uma clamor aqui Que vai explodir um maluco, certeza, véi Nossa senhora Meu Deus Nem eu entendi o que aconteceu Tem vagabundo aqui em cima Vagabundo que não vai deixar eu subir Olha lá Oh, mas é um cagãozinho, hein, Enzo? Oh, Enzo Enzo deve ter o quê? Três anos, né? Porque essa geração agora Não tem uma piadinha que toda essa geração chama Enzo e Valentina? Pois é É isso Não fez o menor sentido, eu sei, mas É isso Mano, tô gostando muito de jogar com isso aqui, véi Dá pra ruxar com essa bagaça Olha isso Você acha que eu ia conseguir fazer isso aqui com outros snipers? Nunca na vida Mas é nunca, mano Olha isso Olha essa delícia Mas é um cotoquinho mesmo, hein? Oh, Enzo Passa vergonha não, Enzo Ao vivo Passando vergonha ao vivo Ele tá lá ainda Nossa, tô fodido Corre, galera Não morreu por quê? Não entendi Oh, ia Tomei Tomei balinha Vinte e oito barra dois Vinte e oito barra dois Olha as ideias Vinte e oito kills Dois assists Oh, eu queria ter pego trinta, véi Mas, mano Vocês notaram a diferença, né? Vocês notaram a diferença na gameplay? Olha só O tanto que essa arma é mais rápida, mano Essa arma aqui é insana Vinte e oito barra download